Uma álcool, pula comigo, na piscina, eu sou fome Uma álcool na noite, e as queridos não se afolam Eu não pedi pra minha vida ser como é A ilha de Deus, o povo que eu sou de jazz A ilha de Deus, o povo que eu sou de jazz Nossa vida não vai, o amor de uma mulher Nossa vida não vai, o amor de uma mulher Não, eu não sei como é Não, eu não sei como é Marcelo, Marcelo, o Atanami A ilha de Deus, o povo que eu sou de jazz Marcelo Ternardo 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 Pau, já que não vem, brindar, me sei, não se afolva Não pediu pra minha vida, essa porra que ela é O pergão de Deus, o que é o que é O pergão de Deus, o que é o que é Nossa vida não fale, o amor de uma mulher Nossa vida não fale, o amor de uma mulher Nossa vida não fale, o amor de uma mulher Nossa vida não fale, o amor de uma mulher Nossa vida não fale, o amor de uma mulher Nossa vida não fale, o amor de uma mulher Nossa vida não fale, o amor de uma mulher Nossa vida não fale, o amor de uma mulher Não vou de sanguar Maravilha Não vá de sanguíno Não vá de sanguíno Não vá de sanguíno Não vá de sanguíno A partida do Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL